Sete expressões italianas para você não pensar em português e parecer um nativo quando você está falando na Itália. Meu nome é Giuliana Ardini, eu sou italiana, sou de Bérgamo, fica no norte da Itália, pertinho de Milão. Estou aqui para te ensinar o italiano do jeito dos italianos, segundo a lógica italiana, segundo a mentalidade italiana, para você curtir ao máximo os seus passeios pela Itália. A primeira expressão que a gente vai estudar hoje seria que legal, que bacana, que da hora, que incrível, que fantástico. Existe isso em italiano, e é que bello, que bello, mas também que maravilha. Muito mais comum, muito mais utilizado, normal, corriqueiro, do cotidiano, que você pode utilizar com pessoas de todas as idades, que bello. A segunda expressão que a gente vai aprender parece uma coisa e é outra, a palavra é Magari. Magari você provavelmente já estudou o que significa talvez. Então, às vezes, na sua cabeça, você já associou Magari com talvez, e está correto, porque realmente na tradução Magari seria talvez. Só que, talvez a gente se encontre amanhã, Magari te encontre a modomane. Mesma coisa do português. Só que, a gente utiliza também para dizer tomara. O que você acha, eu vou ganhar na loteria? Fala loteria no Brasil, né? Cosa pense, vinco a loteria? Magari. Magari. Seria o tomara. Magari. A terceira expressão é muito doida, é muito maluca, significa boa sorte. Em italiano é imboca al lupo. O pé da letra seria na boca do lupo. É meio doida essa expressão, e existe inclusive uma resposta para ela. Eu falo para você, imboca lupo, que significa boa sorte, você precisa responder para mim, crepe. Você está querendo saber se ainda tem uma mesa disponível para o restaurante onde está querendo jantar? Liga para o restaurante ou vai para o restaurante. Eles falam que, sim, ainda tem uma mesa. Você está querendo dizer algo do tipo, ah, ainda bem, que bom, que maravilha. Em italiano seria meno male. E é engraçado porque, às vezes, os meus alunos, ouvindo meno male, pensam menos mal. Que tem um significado que não é tão distante assim, mas é realmente outra situação. Imagine esse contexto. Você ligou para o restaurante e descobriu que, sim, ainda tem somente uma mesa. E essa mesa é para você. Você está querendo dizer, nossa, ainda bem, que bom, que bacana. Isso em italiano é, uau, meno male. A quinta expressão não vai criar grandes dificuldades. Você vai marcar um encontro com um amigo. Você está muito feliz em saber que vai encontrar com essa pessoa. Deseja falar, não vejo a hora de encontrar com você. Em italiano é, não vê dolora. Não vê dolora. Não vê dolora. A sexta expressão gera uma confusão. Eu demorei muito tempo para entender por qual motivo eu gerava confusão nas pessoas no Brasil. Porque eu utilizo ela constantemente. Ela só quer dizer uma coisa, que é não sei. Para dizer não sei, nós falamos bo, bo, bo. E eu demorei bastante tempo para entender no Brasil que isso, às vezes, era interpretado como um descaso ou uma falta de respeito. E, em outros casos, dependendo da origem dos meus alunos, era interpretado como bar, que acho que é utilizado no sul do Brasil, em algumas cidades. E tem um outro uso. O bo pra nós só quer dizer uma coisa, que é não sei. Não tem nenhum outro significado. Não sei, em italiano, normalmente é falado bo. Você está precisando carregar uma bicicleta, precisa de uma ajuda, passa um amigo e você fala para ele, pode me ajudar? Pode vir um momento, dá uma força aqui. Em italiano é, me puoi dare una mano? Dare una mano. Dare una mano seria ajudar. Dare una mano. Essas são sete expressões que vão fazer você parecer um nativo, porque elas realmente são muito utilizadas no cotidiano, no dia a dia. Elas são normais, extremamente comuns. Mas, além delas, existem várias outras. Então, se você conhecer alguma, escreva aqui embaixo, me conte como que está indo a evolução com o italiano. Ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos e os próximos conteúdos de italiano. E até o próximo.